Pedro, Tiago, João no parquinho Pedro, Tiago, João no parquinho Olá turminha, bom dia, como estão? Hã? Tá tudo bem? Bom dia Ayla, bom dia Ana Lívia, bom dia Ana Júlia, Davi, Maria Elisa, Maria Cecília, Samuel, Gabriel, Lucino, Miguel, Yuri Gael, Helena, Maria Júlia e Gabriel Mourão Tudo joinha por aí, queridos? Sim? Que bom! Eu espero que todos estejam assistindo a aula, certo? E hoje é sexta-feira, a semana já está encerrando É verdade, semana que vem nós vamos nos encontrar em sala, tá bom? Quem está indo presencialmente, certo? Olha só, vocês lembram que nós já estudamos um pouco sobre as emoções? Sim, lembra que até nós cantamos aquela música assim, ó Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de bravo Lembram? Pois é, eu quero saber como você está hoje Você acordou feliz? Ou você acordou bravo? Ou acordou triste? O que acontece quando um amigo derruba sem querer o nosso brinquedo e quebra? Como que nos sentimos? Qual é o sentimento que vem logo de imediato? Quebrou o brinquedo, e aí? Como que vocês ficam? Vocês choram às vezes, né? E ficam o quê? Tristes Vem o sentimento de tristeza É verdade É normal sentir tristeza, né? É, claro que é normal E quando nós ganhamos um presente? Quando a mamãe, ou o papai, a vovó, a titia Ou no Natal, ou no dia das crianças Que nós ganhamos um presente Qual é aquele sentimento que vem? Vocês ficam com raiva quando vocês ganham um presente? Não! Vocês ficam como? Feliz! Vem o sentimento da felicidade Vocês dão até um sorriso grandão, não é verdade? E quem aí tem medo do escuro? Você tem? Algumas pessoas têm medo do escuro Algumas pessoas quando vêem também Uma cobra Ou um bicho O que mais? Um leão Ou algum filme Ficam assustados? Ficam assustados Qual é aquele sentimento que vem na hora? De medo É verdade Vem o sentimento do medo E também é normal nós sentirmos medo Medo Tristeza Felicidade É normal O que não pode É ficar o tempo inteiro triste Isso não pode Não é verdade? Às vezes nós ficamos tristes também Quando brigamos com um amigo É verdade E como que resolve? Conversando Tudo isso mesmo Porque depois da conversa O coração fica como? Ó Feliz E quando tem Deixa eu ver um outro exemplo Quando tem alguma meleca no chão Ou na roupa Qual é o sentimento que vem em mente? Qual é? Quando tem aquela meleca O que vocês sentem? Nojo É Nós temos vários sentimentos Não é verdade? Pois é E tudo isso é normal sentirmos Sim Claro que é Pode ficar o tempo inteiro assim Chorando Triste Não Aí não Aí já não é mais normal Certo? Queridos Eu quero que vocês Mandem uma foto De como você está hoje Você está assim? Bravo? Ou você está assim? Ou está assim? Assustado? Ou você está com nojo? Eu quero saber Qual é o sentimento Que está aí no coração de vocês? Tá bom? E se for de braveza De raiva Ó Xô 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 Porque nós não gostamos De tristeza não E nem de raiva Ela vai embora Manda ela embora Certo? Para encerrar nossa aula Que tal a gente cantar aquela música Que vocês adoram em sala? Quem lembra? Hum? Qual é a música que vocês gostam? Arame, sam, sam? Então eu vou colocar aqui pra gente Certo? Ensina a mamãe Arame, sam, sam, sam Arame, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Arame, sam, sam Arame, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Adapi, adapi Guli, 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 guli Ram, sam, sam Adapi, adapi Guli, 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 guli Ram, sam, sam O que é isso? muito bem turminha essa foi a nossa aula de hoje nós falamos sobre as emoções e essa música nos deixa como feliz é verdade nós ficamos muito felizes quando nós cantamos essa música na sala na verdade ela precisa de que concentração e atenção porque ela vai acelerando não é que bom turminha que vocês gostaram e não esqueçam eu quero saber como que tá o seu coraçãozinho hoje como que você está certo triste feliz com medo eu quero saber certinho então queridos eu espero que vocês tenham um restinho de dia maravilhoso um ótimo final de semana para vocês até segunda-feira um beijo meus amores tchau tchau